Mais uma vítima de uma falsa entrega de encomenda. A moça não tinha comprado nada. Achou que o pacote seria para o filho. Quando foi vagar a taxa de entrega, teve a conta do banco zerada. Que perigo, hein? Era aniversário do filho dela. Uma mensagem informava que iriam encaminhar o presente. Ele chegou aqui e ligou para o meu filho. Eu estou aqui no portão da tua casa, só que a primeira vez não me atenderam. Eu voltei para entregar e vou cobrar o frete. Essa foi a saída dele, o portal dele, para pegar esse dinheiro. A taxa foi cobrada. O entregador não aceitava PIX e nem dinheiro. Quando ele passou o cartão, uma, duas, três, pegou outra maquineta, ele disse que estava com problema, mas ele já tinha passado. Porque toda vez que ele estava tentando, eu fazia a senha. Quando eu vi ele sempre com a maquineta e outro aparelho junto, e eu deduzi que ele estava copiando, cronando essa palavra certa. Mas quando eu abri meu app, eu já estava negativa. Nessa situação, o golpista passou várias vezes o valor na maquininha. É que ele dizia que não estava dando certo, a máquina estava com problema, e solicitava que a vítima digitasse novamente a senha. E foram, em várias tentativas, um acúmulo, que deixou um prejuízo de mais de dois mil reais. A orientação das autoridades é, ao digitar a senha, garantir que outras pessoas não estejam conseguindo ver. E não aceite realizar o pagamento se o visor da maquininha estiver danificado, impedindo que você cheque o valor real que está pagando. E não entregue o cartão para outra pessoa inserir na maquininha. A partir do momento que ocorreu o fato, é procurar a delegacia de polícia, registrar um boletim de ocorrência, trazer o máximo de informações possíveis, se usar a maquininha de crédito, que muitas vezes é usado no cartão de crédito, tentar identificar, pegar o comprovante do cartão de crédito, levar até a autoridade policial, que dali eles conseguem identificar quem seriam os autores. Vocês vejam, né, como nós estamos à mercê da bandidagem. É golpe em cima de golpe. Com cuidado, outro dia eu fiz uma pergunta aqui, e até todo mundo, todo mundo, você que me acompanha, quando, ah, deu, o senhor deu 60 reais, ou 63 e 30, você efetivamente confere na hora da digitação, se o valor está conferindo? Nem todo mundo faz isso. Às vezes uma bobeira, rapidez, tal, tá ali, ó. Em vez de 63 e 10, eles botam 630. Cuidado. E essas fraudes à internet, então, eu sou mais receoso, eu tenho mais medo dessas compras pela internet, até porque eu já fui vítima da internet.